É difícil falar dessa canção, mas ela carrega muita verdade. É verdade que eu vivi muitas partidas no ano de 2017, mas fica quem escolheu ficar. E é maravilhoso escolher amadurecer e amadurecer na verdade e aceitar o que a vida me oferece. Primeiramente, é uma honra poder participar desse trabalho. Faz com que a gente seja o mais verdadeiro possível e o trabalho acaba sendo muito único e verdadeiro. Minha história quase é comprida, né? Ela é como se fosse uma irmã pra mim e sempre estive junto. Mas eu acho engraçado que justo nessa época, agora nessa fase da vida dela, ela optou por ser produzida por alguém que não é produtor, né? Por alguém que não vive disso, alguém que não é um produtor profissional. Acho que essa é uma das canções mais lindas que Deus já me deu de presente, junto com as pessoas que Ele também me deu de presente. Essa música tem uma história recente, mas serve pra todo o meu passado. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir. O EP é extremamente intimista e eu queria que ele fosse intimista. As pessoas que foram convidadas pra participar desse EP tem essa característica musical. Na oração dela aqui, na maneira como ela resolveu nos unir e falar sobre isso, me emocionou muito. Eu me identifiquei com tudo que ela falou. Foi importante pra mim ter ouvido e é importante pra mim, obviamente, participar. Ao mesmo tempo que eu faço disso na minha carreira, participar dessa mudança na carreira dela. Então, eles sabiam exatamente o que eu queria e como eu queria dizer a estética do disco foi salva muito por eles. Uma parte da produção é essa escolha dos músicos, de quem vai atuar, o estúdio que a gente vai utilizar, os instrumentos que vão ser tocados. E essa parte eu quis fazer, pessoalmente, essa escolha dos músicos, das pessoas que estariam no estúdio. Justamente porque o clima é um clima justamente de amizade, de brincadeira, de troca de experiências. A gente trabalhou com músicos fantásticos, né? Eu acho que hoje eu me sinto mais madura ainda. Tenho uma concepção muito parecida, mas ainda acho que o EP Leve consegue ser mais honesto ainda que o EP Segredos. A grande diferença, talvez, entre um e outro é o respeito por mim mesma. O respeito pelo processo vivido. Eu não sei o que elas vão sentir, mas eu sei o que eu gostaria que elas sentissem, né? Eu gostaria que elas sentissem um pouquinho do espírito que a gente viveu nesses dias, do espírito de preparação que aconteceu nesse disco, em todo esse EP, de descobertas novas, de retomada de projetos antigos e de vontades antigas, entende? Da gente fazer alguma coisa junto, de fazer alguma coisa num estúdio que nos desse essa liberdade que esse estúdio está nos dando e que tivesse tantas coisas boas pra gente poder dispor e poder não improvisar esse disco, ele não tem um improviso sequer. Tudo foi pensado, tudo foi super cuidado e é isso que eu gostaria que as pessoas sentissem. Que elas escutassem esse cuidado que a gente teve em todas as etapas da preparação e que elas pudessem se dar em conta do tanto de esforço e o tanto de cuidado que existiu nesse processo. Acho que essa canção traz uma raiz sem ranço. Ela traz uma segurança sem me aprisionar. Ela traz uma força histórica sem me obrigar a nada. E por isso o Marinho teve a ideia genial de me fazer gravar essa canção valendo, sem edição, sem nada, ao vivaço, eu e o Maurício Piaçarolo. E foi uma das experiências mais lindas que eu tive na vida. E eu, de verdade, através dessa canção, eu voltei a acreditar que eu posso ser uma boa cantora. E eu, de verdade, através dessa canção, eu voltei a acreditar que eu posso ser uma boa cantora.